Bebidas alcoólicas, suco em pó e até salgadinho. Tudo vencido ou impróprio para o consumo. A fiscalização do Procon Municipal de Aparecida de Goiânia aconteceu por conta de várias denúncias. Nós tivemos um caso aqui de uma família que foi fazer uma compra no supermercado e a criança pegou o iogurte lá, o iogurte já estava vencido, estragado. E eles gastaram 18 mil reais no hospital para salvar a criança de uma infecção intestinal muito grave. Foram mais de mil produtos apreendidos e alguns chamam a atenção, como por exemplo, esta cerveja. Veja só a situação da garrafa, mas talvez gelada, o consumidor nem se atentasse em prestar atenção na data de validade. Essa outra bebida aqui, nem rótulo tem, não dá para saber data de validade, muito menos o local de fabricação. Agora, se o cigarro faz mal, imagina vencido. Esses aqui, ó, estavam à venda, mas venceram em junho de 2018. Mais de 100 estabelecimentos foram fiscalizados. Nós já fiscalizamos 103 estabelecimentos, dos quais 81 foram notificados e autuados e essas multas que têm uma variação de 1.500 até 5 mil reais. A distribuidora da Zélia recebeu a visita dos fiscais e não teve nenhum problema com as mercadorias. Mas ela tem umas regrinhas que ajudam. Chegou o produto novo. A gente faz um rodízio, né? Sempre passa as de baixo, que vai estar próximo a vez aí para cima. E se está perto de vencer? A gente faz promoção. Vende mais em conta para vender logo. Vende mais em conta para vender logo. Obrigado.